E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Porrada, cê não entendeu qual é o início da conversa? Não sou o último que vai ser o primeiro, pois o fome tem sede e eu tô com pressa. Sabe o que é mais engraçado? Que o Nelson perdeu. Eu já fiz outro ataque e ele não me respondeu. Aí ele travou, porrada no conceito. Cê tá travando por quê? Isso é medo ou respeito? Vem um dos dois, seu cuzão, pois eu não tenho medo. Respeito sim na situação, falou que eu perdi o verso. Não travei, essa é minha imagem. Eu não vi tu fazendo ataque, vi você errando e perdendo a contagem. Vi você errando e perdendo a contagem. Vou falar agora que ele tá de sacanagem. Ele quer julgar, vi você errando e perdendo a contagem. Quando você não construiu o verso, só chegou cheio de vício de linguagem. Ei, é vício de linguagem, cê sabe que o as tá na manga. Se é vício, é um ofício, não é você que paga nem que banca. É um vício de linguagem, é por isso que mano, nunca se esqueça. Se restabeleça, a partir de hoje meu vício é arrancar sua cabeça. É, essa trava não sou eu que pago, não sou eu que banco. Por isso que quando eu tô rimando, eu te jogo de canto. A sua língua não sou eu que banco, eu trago a lei que revigora. Eu não vou bancar suas palavras, vou pegar sua língua e vou arrancar fora. Arranca pra fora, mas pra mim você é vacilão. Já você é tão fofoqueiro, quer um caixão pra você e outro pro linguão. Por isso que hoje cê respeita o moço. Vende a janta pra comprar o almoço, cê vai morrer com a sua língua enrolada no pescoço. Demorou? Tô fazendo esse freestyle, por isso agora eu falei até de campurão. Esse cara vai cair no chão, porque a mente dele também tá dentro da prisão. O bagulho aqui é muito louco, o barulho da sirene também você vai escutar. É porque eu peguei o mic, é o barulho do Samu, vindo o seu corpo retirar. Não, o Samu não vai retirar o meu corpo, até porque na base você treme. É, tava refletindo até no Jordan, quando eu tava escutando o roubo da sirene. Todo mundo tava me olhando, só que eu entendi que tudo isso serra vela. É porque eles tentaram pegar, mas é fundo a XT, cê sabe, é meio a meio a solução lá na favela. Ele falou que eu tô tremendo perante a multidão. Realmente esse cara aqui na batalha, mano, eu sei que ele não passa de vacilão. Realmente eu tô tremendo, por isso aqui eu tenho condição. É porque eu tenho mal de Parkinson, mas eu tô com uma pistola na mão. Você acha isso bonito? Aí fica muito diferente. Com uma pistola na mão e um mal de Parkinson, parabéns, você tá matando um vara inocente. Você acha que isso é certo? Você acha que você tá compreendido? Enquanto você tá matando tantos inocentes, eu me preciso de nada, eu sou amigo desses amigos. Mano, pela sua boca você tava errado, por isso agora você vai cair no chão. Realmente minha pistola é sentido figurado, é o hip hop lançando informação. Ei, o bagulho aqui é muito louco, o bagulho aqui fica feio. Porque meu conhecimento de ideia, o cartucho tá cheio. O cartucho tá cheio, então cê pode com certeza interpretar. Segura essa pistola na sua cara, eu quero ver se o tiro você até vai aguentar. Eu acho que cê não vai aguentar, sabe por que você é um iludido? É muita ideia pra eu poder contar dizer, só que eu segui na minha frente, você não passa de um fudido. Cala a boca, esquece de pistola, é com a ideia que eu vou te agredir. Resolvi cair a merda do calibre, pra pegar o Mike Canta e Google Libre. O bagulho aqui é louco, é o rimo de uma forma flex. Se eu pegar uma arma, vai ser pra fazer protesto, no estilo Malcolm X. Malcolm X é nóis, pretos correndo de contra a liberdade. Eles mataram o Malcolm X, é foda. Mas de Luther King morreu por essa verdade. Isso que eu digo, cê tem que entender. Tudo aconteceu e eu fico desde distante. É porque é muito diferente essa contradição. De bolso pra pequeno mutante. Palmas pra essa batalha, família! Matando esse cara no trio, pegando esse mano e botando no bolso junto com o beat. Vai voltar pra cara mais cedo e ainda vai voltar meio triste. Salve meu mano que agora o freestyle eu demonstro. Nacional sei que cê traz pra nós, mas pode deixar que eu leve uma de monstro. Esse é o Neo, feio pra caralho, tá o anel, muito estranho. Olha a cara do mano, bateu num campanha. Fica tranquilo, falou que ganhou de outro fael. Papapum, tá aqui o pariu. Ganhou porque o Pix pro Rafael caiu. Já pra mim ganhar, caiu. O Pix caiu, caiu o seu nível. Eu sou feio com beat, sou feio sem beat. Olha o Johnny, muito bonito. Consultou de moda lá do Fashion Week. Mas tá tranquilo, falou de nada. Eu sei que sou feio nesse tubolo. Mano, cê sabe que esse é meu miolo. Sou feio real, mas tem um desenrolo. E tô tranquilo, meu mano. Sabe que agora eu tô improvisando. O Nacional eu vou trazer pra nós. Depende do Johnny, nós morre esperando. 3, 2, 1, rima. Fui dar moral. Olha o que esse cara falou. Já tá cantando vitória e nem ganhou. E olha que ele já foi duas vezes. Ah, parceiro, vai chegar a sua vez. Vai chegar a minha vez. Minha vez já chegou porque eu tô na final. Sabe por que cê não foi? Duas, nenhuma. Incompetente, perdeu na final. Essa porra é batalha de sangue. Eu sou o rei do Coliseu e eu esperava mais nada do rei do tanque. Você esperava mais na improvisada. Cê tá no lucro. Quando eu rimo contigo, eu não espero nada. Mas fica tranquilo, meu mano. Se liga que eu ganho no hype. Acabo contigo e você perdeu pro Big Mais. Olha pra lua. Meu verso continua. Eu sou ascendente, sou contundente. Quando você não espera nada, é que eu sou mais surpreendente. Aquele cara que tá entrando na sua mente. E depois de hoje, cê vai precisar de um novo implante de dente. Que? Amassa sua cara, meu mano. Depois eu estampo ela no papel. No outro round, você falou até que eu fiz um pix pro Fael. Que que tá acontecendo, meu parceiro? Você é o rei do tanque. Quer dizer que você tá acusando de traição seus parceiros de gangue? Eu não tenho parceiro, eu não tenho irmão. Os mano que me ajudava quando eu nem tinha uma condição. Porque se liga, mano, pra mim, você é triste. Mandou-se um pix pro Fael e também tá mandando pro cara do beat. Com o cara do beat, o cara que faz a improvisação. Aí Prado sobe aqui em cima, só ganha com rima zoando o gordão. Gordão, eu sei também, é o DJ. Te bati com o Eliseu e eu dei a caralho. Acho que eu tô vendo o replay. Mas ainda não acabou. Deixa só eu falar pra tu. Acabou contigo, tranquilo, mano. Eu vou dar um chute no seu cu. Prado, sobe aqui, porra. Eu prefiro rimar com tu. Porque esse babaca aqui vai correr. E depois te chamo de Dudu. O Dudu não correu, esse é seu fim. Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele. Caralho, tá dois a um pra mim. Pelo amor de Deus, você tá à toa. Pergunta o Dudu, pra quem nesse palco ele passa a coroa? Caralho, meu mano. Esse cara tá de zoa. Ah, caralho. Pra mim esse cara tá de zoa. Vai tomar no cu. Você sabe que eu sou o trem. Vai se fuder arrombado. Essa coroa aqui é a única que você tem. Irrelevante, ignorante. Achou que ia me bater, mas meu nome não é Cante. Casei com o Rap, ainda tenho amante. Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante. Que sua que eu não tô vendo nem a coroa. Tropeçou no cara, senta no colo dele. Tá tudo numa boa. É um bagulho doido, esse que é o proceder. Senta no colo do ladrão. Quem vai sair de cadeira de roda é você. Vou fazendo a rima, tô à tona. Mano, beija a lona. Faço o Rap Céu, um clássico é real em Barcelona. Você tomou o hematoma. Tá tranquilo, sem vacilo. Aqui pra baixo não funciona. Por isso que cê levantou. Percebeu que não funcionou. Deixa eu te falar, mas eu vou ser esforçado. Senta lá e a Alisa quer funcionar. Acabou, gente. Acabou, velho. Qual o Oster é essa batalha? Meu pai amado. Vê se cê se anima, não ouviu o conselho da mina. Tirei sua paz, seu bugueto racionais. Mas você não raciocina. Cê não manda nada, calma. Porque o Prado te tem na palma. Você sabe que eu já tô calmo. Cê é meu alvo, eu tiro tua alma. Porque sabe como é que funciona. O Prado no palco é rock'n'roll. Esse ano contrataram o Dudu. Mas eu que tô fazendo esse show. Tá fazendo esse show, meu freestyle. Tu tá tranquilo, meu parceiro. Eu chego fazendo em cada detalhe. Nego, o drama vai rimando acelerado, meu parceiro. Tá ligado? Eu tô no sigilo. Camisa do Corinthians. Valeu, Ronaldo. Com 132 quilos. Tá tranquilo? Tá gastação? Você? Então aceita. Fazendo freestyle. Vou rogada nessa porra. Tá ligado? Quando eu chego no mic. Então respeita. Eu respeito. Não me perco. Tô tranquilo. Sei que eu jogo o jogo. E de gente boa que eu me seco. Se eu sou o Ronaldo, eu sou verdadeiro artilheiro. 190 quilos e corre bem mais que o Zagueiro. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. 3, 2, 1, rima. Você joga o jogo, né? Você joga o jogo, né? Tchau. 3, 2, 1. Nego, o drama vai fazer é no rap. Tá ligado? Meu parceiro não se ilude. O seu jogo é Pac-Man. Só que você tá comendo x-tudo. Aí meu mano, o Prato é feio pra caralho. Parece o Yoi acima do peso. Não tenta comigo no freestyle pesado, sabe? E agora é atropelo. Tio, eu tô fazendo a rima. Quando eu tô rimando, eu alimento almas. Você sabe que eu faço meu corre. Nesse mundo eu só tô pagando meu karma. Eu sou o Pac-Man porque minha rima é uma arma. Mastiguei os fantasmas que riem, meu diabo. Hoje eu tô me alimentando dos traumas. Que dos trauma? Tá ligado? Na levada. Você é gordinho desse jeito. Parece um pujão de gás com capa. Tu tá ligado, meu parceiro? Eu represento o Rio de Janeiro. MC Nego Drama vai fazendo verso nessa porra. Tá ligado? Eu sou ligeiro. Você é ligeiro pra perder. Você vai morrer. Você sabe que o Prado acabou com você. Com certeza tá ligado que agora é sem carro. Eu sou um putijão de gás. Quando eu explodi, o Brasil inteiro me escutou. O Brasil inteiro te escutou? Se liga, meu parceiro. Eu chego fazendo rap, eu tô pronto pro caô. Eu taquei fogo na casa. Mas nego drama rimando, você lombra. O único barulho que você conhece é pipi. O micro-ondas. No primeiro eu tava meio desacordado. Mas garanto pra você que agora voltei focado. E você pro Rio vai voltar alvejado. Não com balas de fuzil. Com rimas do meu improvisado. Você tá me entendendo? Com o microfone na mão, eu me sinto mais avançado. Eu quero ver você me pegar, pois eu corro na estrada. E na esteira você tá parado. Tá me entendendo? É desse jeito que eu construo o meu ataque. Eu sei que você não responde. Você tá perdendo. Toda vez que eu tô rimando aqui, que eu procuro, você se esconde. Pois eu sei que você não rima desse jeito. Então melhor você rimar. Eu fiz um ataque bom. Isso é resposta. Agora eu vou esperar. Não sei por que que você vai esperar a resposta. Muito difícil de responder essas rimas de bosta. Meu mano, se liga, meu mano, que tu é um fofarrão. Você quer me ganhar. Mas você sabe que você não foi tão bom. Eu sei que eu ganhei o primeiro round, mas agora no segundo eu acordei. Ah, para de graça, meu mano. Você sabe que no fim eu sou o rei. Porque você sabe, você não é inteligente. Isso aqui é uma de monstro arrombado. Você é o peixinho contra o megalodente. Peixinho contra o megalodente? Eu não fui tão bom, mas eu nem tão bom. Para ganhar de você é suficiente. Tá me entendendo? É desse jeito que para mim você foi otário. É muito mais que fazer rima. Esse é meu trabalho. O sorriso das pessoas tá se tornando salário. Tá se tornando salário, por isso que eu tô com pouco cheio. E você com o bolso vazio. Tá ligado que eu acabo contigo e sua rima não causou nenhum arrepio. Eles falam que ela que me ganha, me ganha, me ganha. Pelo amor de Deus, você tá panguando. Apoio em São Paulo, apanhando RJ. E hoje você tá apanhando no Espírito Santo. É desse jeito, tenho respeito. E você falou que minha rima é uma merda. Quem é mais foda? Aquele que bate ou aquele que tem força pra levantar da queda? Você tá me entendendo? É desse jeito, que pra mim você é um otário. Você falou que minha rima é uma merda. Isso é reflexo do adversário. É o reverso do adversário. E você não é meu amigo. Como de sempre, eu vou até descer pra acabar contigo. Fica tranquilo, Barreto. Te destruo na rima. Tu sempre ia apanhar aqui embaixo. Se eu tô cansado de bater aqui em cima. De me bater, você tá cansado. Só que você se ferrou. Isso não é o DM, DM. Desceu pro palco, morreu afogado. Tá me entendendo? É desse jeito, meu parceiro. Esse é o meu proceder. Mar de monstros, não tem pra onde correr. Cadê o seu fã clube pra te defender? Eu não preciso de fã clube. Eu tenho rima improvisada. Diferente de você. Que se não tiver o guri, sei que você nem é nada. Mas fica tranquilo, meu mano. Que acabou a hora do recreio. Precisa nem descer pra enfiar a pimenta no seu cu. Eu já enfiei tanto que o seu cu tá cheio. Barulho pra botelha! E, 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 foda-se se zero é pra tô nem aí. E, e, porque eu sabia que eu sou o Johnny MC. E, e, porque sabe que o freestyle é comum. Foda-se se zero é pra zero. Eu tô olhando pra um. Pega a visão, gordão. Você sabe que eu já acabo contigo. Ei. E o DJ até parece contigo. Ei. Tá ligado? Hoje eu mato esses dois Prado. Demorou. Mas você já vai perder. Porque você ficou nos pés. Eu sou o zero. Mike é o um. Você faz a sono. Eu sou camisa dez. E é por isso que você perde pá. O Prado N já vai te amassar. Sabe que você não arruma nada. Nunca você vai rimar. Pai, para. Você pra mim é muito fraco. Pra mim você vai ser pisado. Sabe que eu nunca perco o tempo do beat. Porque eu sou predestinado. Eu até pareço com o DJ. Porque eu já faço free. Porque o DJ amassa no beat. Eu pego o Mike e amassa o MC. Amassa o MC. Caralho, meu mano. Sabe que cê é triste. Capotou, vacilão. Tá tomando uma coça pro beat. Mas deixa eu te falar que eu te mato no flow. Foda-se se tu é camisa 10. Que eu saiba a camisa. Nunca fez gol. O que faz é o pé. Por isso pulou na bola. Yeah. E esse mesmo pé. Minha fé pisa na tua cara. Tá entendendo? Cê não arruma nada. Porque cê tá rimando com o Prado. Cê pegou o Magrão na primeira. Mas o Prado é peso pesado. O Prado é peso pesado. Meu mano. Que eu faço free. É pesado nas dadas viagens. Que pode crer que eu vou dividir. Porque o bagulho é sério, meu mano. Que agora que eu falo pra tu. Mato você. Mato o Magrão. Hoje eu vou dar coça do Raul. Não. Você vai entomar no seu cu. Porque cê não faz free. Cê pega um pouco. Que agora o Prado já mata esse MC. Tá suave. Cê falou que cê vai me cortar. Vai me dividir. Aproveita e pega um pedaço do meu sonho. Pra você tentar evoluir. Deixa eu te falar, meu mano. Sabe que nesse beat tu se fudeu. Eu não pego um pedaço do seu sonho. Eu corro atrás pra realizar o meu. Eu falo pra tu, meu mano. Se liga que eu imponho. E eu comecei essa porra. E seu sonho tem um pedaço do meu sonho. Mas o meu sonho é a continuação. E é por isso que agora eu proponho. Se você não tirar a cabeça do seu travesseiro. Eu continuo um sonho. Por isso cê pede na visão. Respeita a nova geração. O seu sonho é um bom sonho sonhado. E nós é a própria realização. Palmas pra essa batalha. Sonho. Mas avião. Vem, vem, vem. Uou. Não corre nem se matou, morre. Curtindo essa brisa. Nós tá no corre. Nós sabe como é que funciona. Sua na camisa. Só que o padre chega pra fazer o beat. Com certeza ele rouba a sua brisa. Tribo da periferia. Quem dorme sonha. Porque quem vive realiza. E nós faz acontecer. Não pode se perder nem se achar. Por isso que nós faz isso perder. Posso travar. Mas eu não posso gaguejar. Não posso me perder. Nesse mar vou velejar. No mar que pirata não entra. Porque o ego é onde vai se afogar. Caralho, meu mano. No beat tu se acostuma. Quatro versos e não falo porra nenhuma. Cê sabe, meu mano, que eu sou o MC Johnny. Alguém arruma um big mic pro gordão. Deve tá morrendo de fome. Ah, pelo amor de Deus. Que suor na camisa. Eu chego e te mato tranquilo. Tu é o curirinho. Eu sou o Frieza. Meu mano, vai vendo como é que é. Agora a sua história é muito triste. Suor na camisa. A Corinthians é Flamengo. Pode chorar seu vice. A culpa é do Fagner não minha. Tá ligado, cê nunca perde a linha. Só que sabe, essa responsa é minha. Cê tá no campo pra mim. É só uma panelinha. Você falou do Big Mac. Mas a minha comida eu compro com a minha. Com a minha. Claro que não. Você compra porque tu fica pedindo grana nos quarteirão. Mas fica tranquilo, meu mano. Se liga que eu tô suave. Hoje você vai ser tipo Fagner. Vai só bater na trave. Cê tá entregando o beat todo torto. Como que eu não desencaixo dessa forma? Tá ligado que o plado te bate na cara. Cê sabe, as ideias noi contorna. Sabe que ir pro prado. Você perde xará. Não tem quarteirão. Eu sou quarterback. Cê pode correr que não vai passar. Cê leva, meu mano. Que agora o Johnny se não acostuma. É quarterback. Back nós não quando nós fuma. Então fica tranquilo, meu mano. Quem é desse jeito? Qual foi, gordão? Tá de marola, não respeita? Não. Cê tá ligado que eu te bato aqui no palco e na praça. Back não come, cê fuma. Cê não se enturma. Comigo virou fumaça. E é por isso que sobe. Seu nível só desce. Porque você é sem graça. Nunca arruma nada. Eu tô nos conforme. Porque nós te arregaça. Pode crer, meu mano. Deixa eu te falar aqui na praça. Então quer dizer que isso aí não é gordura. É só fumaça. Mas fica tranquilo, gordão. Que o Johnny vai te matar. Vou te jogar do avião. Bateu no chão, a bomba nuclear. Palmas pra batalha. 3, 2, 1, rima. Quando você vem rimar sério comigo, cê sabe que eu sempre te amasso. Eu não consigo ser o showman. Eu sou o prado, eu arranco o pedaço. Quando você vê que você não consegue fazer do jeito que eu faço. Começa a fazer gracinha, não só risada. Eu sou o choro do palhaço. Cê é o choro do palhaço. Meu mano, eu sou verdadeiro. Mas o palhaço também chora, mas também precisa de um dinheiro. Falou que eu peguei do pato, gordão. Sabe, meu mano, que eu sou graço. Toda vez que eu te pego em batalha, sabe que eu te amasso. Toda vez que cê me toma em batalha, você fala isso e sempre toma um coro. Por isso você entende que o prado na sua frente é o seu apavoro. E eu não quero saber se você é avassalador. É contra os caras. Comigo cê não arruma nada, porque eu sou seu filme de terror. Você é meu filme de terror. Nessa porra que não se acostuma. Caguei pra filme de terror, porra. Minha vida já é uma. Mas fica tranquilo, mano. Que agora no freestyle você é seu vacilão. Eu sou um clube, caralho. Isso aqui é filme de ação. Não, isso é um filme de um sem vagão. Comédia, não vai ter estratégia porque é uma alucinação. Você sabe bem que agora cê sabe que é uma tragédia. Tem ação e tem terror. Todo mundo em pânico, resumo comédia. Não, mano, cê sabe que tu sai assassinado. É todo mundo em pânico, mas se tô aqui só em pânico é o prado. Porque vai vendo meu mano como é que o Johnny que te amassou. Pra me poder te botar medo, eu nem preciso de uma máscara que de terror. Com essa cara feia assusta qualquer um. Mas com as rimas fracas são MC comum. Você perde pro prado porque você tá acabado. Só assusta com a minha cara feia. Eu te amasso até de olho fechado. Então feche o olho. Meu mano, cê é um pimpolho. Se no fechado vai vir a sua derrota no meu olho. Aê, fala o seguinte, gordão. Pra você não vai ter porque eu sou o trem. Quer tentar me ganhar? Volta ano que vem. Cadê as palmas, família? Bota esse cara no drill. Sabe, meu mano, que eu elevo o clima. Jogo demais. Não adianta me encarar. Futa pra eu que pouca rima. Esse aqui é o magrão, carai. Meu mano, se liga, então eu não ligo. Magrão, caramelo. Caramelo é bala, então mastigo. Vou falando pra você. Não adianta me encarar. Já que caramelo é bala, se fudeu. Treze é turdente, bate matico. Não adianta me encarar. Tudo que me encarar, carai. Carapé, nós tem também. Rima, nós tem o novo carai, então sofre. Fica tranquilo, cê paga de brabo, mas mano, respeita. A bala aqui é caramelo sim, mas eu sou bala e a bala te deita. Pega a visão. Cê tá achando que é pá, cê não vai mastigar. Meu parceiro, eu não erro. É o caramelo. Treze é turdente, vai morrer panquelo. Tente quebrada, desafio, porque eu sei da sua marra. Sei da sua rima, mas que se foda, parceiro, não é esse. Eu passo por cima, ele é o clima. Porque cê beboca a vida, mano. Agora cê bota pra dentro do canil. Muda o pio, que eu tô matando o Johnny no trio. Tô não matando o Johnny no trio. Tô pra casa do caralho. Mesmo se eu tivesse punk, ela ia ficar rindo da cara desse otário. Tô tomando o cu, caralho. Eu vou te amassar aqui, ou seja, ali em São Paulo. Em São Paulo ou no RJ, onde você brota, você é boroca. Eu já te amassi, o mano, nós é tropa. Pega a visão, cê não aguenta vacilão. E agora eu já te espero, sem desespero, parqueiro. Cê vai morrer e chorando, não vai ribanguelo. Ele esquece que tá dois a um pro pai. Ele esquece que sempre que ele me tromba, a casa cai. Ele esquece que bateu de frente e não é cabuloso. Três batalhas, a gente tá morando no meu bolso. Dois a um pro placar. Três batalhas, batalhamos. Ganhou duas, ganhei uma. Depois de hoje, empatamos. Você acha que eu vou ficar aos prontos? Ele esquece que ele me derruba, mas eu sempre levanto. Vai levantar, porra. Você levanta e nós não apanha. Nós não temos esse bagulho de empate. Nós alguém não ganha. Porque você sabe, meu mano, que eu sou feroz. Sempre a vida foi difícil, mas se fosse fácil não era pra nós. Não era pra nós. E sem maldade, toca voz sem desmerecer. Meu parceiro, se fosse fácil não era pra nós. Por isso que eu chamo em você. E eu tô tranquilo, na ideia sem desmerecer. Comecei perdendo, eu vou empatar. E depois da favela vai vencer. Barulho, 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 barulho. Ele fala sobre teu placar, que é o único lugar que ele tem vantagem. Mano, tô nessa, não é pra empatar. É pra mim ganhar, vir na malandragem. Pega a visão no vento. Desperdi sua viagem, nem minha passagem. Mostra o puxê que se você acha que ganhou de mim, isso foi miragem. Tô chegando tranquilão e agora você bota sua barra. Fica tranquilo, pai. Que agora nós já corta suas asas. Fica procurando sua resposta. Ela é simples, ela é intacto. Eles tudo gostam de ouvir o que você manda. Mas é foda, você não manda rap. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu. Eu não mando rap, você manda rap. E eu já tô ganhando de tu. Veio cê de bronca. Veio, mas já rala. Olha a cara do mano. Veio de São Paulo pra tomar tchulala. E não já ouviu esse pique no agrão. Sabe, no banca. Pode fazer a cara feia. Nós tem também, essa aqui nós não arranca. O tomo amulhador do meu mano. Que aqui é o jogo da luxa. Olha a peça da minha cara. Isso daqui que se assusta. Não, isso não assusta. E a cara puça na cara feia. Só deve em você. Sua cara é feia, mas ela não arranca. Mas mano, eu amasso de tanto bater. Pega a visão. Nunca que eu vim pra tomar tchulala pra você. Tô vindo pra aprender. Pra empatar. E pra vencer. Mas só que você vai conseguir é perder. Vem da SP, mas só veio pra te fuder. Porque sabe que eu chego e te amasso em cada linha. Cada poxa que bota sua cara pra dentro. Ela tá mais pra dentro que a minha. E essa é manjada. Pelo amor de Deus. É desse jeito que você vai dar tchulala. Sua cara é pra dentro. Parceira, ela não vem pra fora. Mas só que eu tenho talento. Minha mente cria rima na hora. Ele tem talento. E cria rima na hora. Mas não cria a pontiline. Porque você não acertou o mano até agora. Fica tranquilo meu mano. Sabe que vai tomar no cu. Pode descer. Aê. Pode mandar o Dudu. Aê. Aê. Ele citou aquilo que já precisava. Citou o nome do mano que é ovacionado pela casa. Falou do Dudu. Cantou vitória com chulala. É negão da hora. Cê sabe fazer o showman. Pantiline. Fora isso cê tem nada. Tenho sim. Duas vitória é a marca que é du. Se fudeu. Tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo caralho. Você se fudeu. Tá puto que eu citei o nome do cara que tem muito mais valor do que o seu? Aê. Aê Johnny. Sem maldade. Seja homem se põe no seu lugar. O valor cada um tem o seu. E perante todos só Deus pode julgar. Mas eu entendo por que vocês não querem gritar. É porque eu não falei do Dudu. É pau no cu. Só o meu nome que eu vim mostrar. Você que é punch, meu mano. Pelo amor de Deus. Você não acerteu uma. Deixa eu te falar. Eu fiquei tranquilo. Pra ganhar de tudo. Nem preciso rimar. Então vamos fazer assim. Só pra me ganhar de tudo. Vou te ganhar na mime de qual coleta. E aí, Deus.